Olá, gente, sejam todos bem-vindos, se inscreve aí, já deixa o like, ativa o sininho, falou? Pra fortalecer o cantinho, gente, eu estou indo ali, meu marido, dar uma pesquisada no preço de TVs, por quê? Minha TV queimou, minha TV grande, a TV de todos os meus trabalhos queimou, né? E sumiu a imagem, eu levei pra consertar e me ligaram avisando que ficaria em mil reais o conserto E aí, gente, ai, não sei, tô pensando, então antes de eu mandar consertar, porque a TV é nova, ela compensa, eu acho, se ficar boa Mas nem me deram garantia se ela fica boa ou não, pode ser, aí o que eu tô pensando? Em olhar, pelos tamanhazinhos, falando de polegadas eu não entendo, só olhando, eu vou dar uma olhada, ver os preços Pra ver se compensa comprar outra ou se compensa arrumar Eu queria uma igual, ou maior, claro, que eu gosto de assistir filme, série, TV grande O YouTube, meus amigos, tudo, TV grande, principalmente esses de vídeos de interior, sabe? Eu amo assistir em TV grande Mas a gente tem que, como é que diz, dançar conforme a música, nadar conforme a maré Então vou ver os preços pra ver se compensa Chegando lá, acho que se deixarem eu mostro pra vocês, mais ou menos, né? I will be for you What you are to me And you're so much more Than you'll ever know And all the sounds were fading in When I woke up And I felt this love And all of nature inside And my life Nothing compared with you I didn't know you had such a passion You walked into my world Made me open new Thoughts were full of love and affection Thoughts were so unforgettable Oh, you made me proud When I look at you I can see the light That's inside of you Galerinha, ontem era sábado, hoje já é domingo Eu estou aqui terminando de fazer o almoço Porque eu pretendo botar esse vlogzinho amanhã como vlog de domingo E pensei, pensei, pensei Eu acho que eu não vou comprar a TV, não Eu acho que eu vou consertar outra mesmo Porque ficando em mil reais Que é o preço inicial, né? Se não, apresenta mais um problema Aí pra mim ainda compensa Se ela tiver pelo menos, tipo, em seis meses, vai De uso, pra mim ainda compensa, eu acho Não sei, porque ela é nova também E por enquanto botei os meninos pra correr daqui Que eles jogam videogame, né? Nessa do Alan E tô aqui assistindo a fazenda Tô com o marido aqui aprontando o almoço Tô fazendo a saladinha ali Já tô com as comidas tudo feitas Tudo prontas Aqui, os meninos estão por aí Alan tá lá No quarto O Aleph tá lá pra cima O Guilherme, o Gustavo Tão tudo lá em cima jogando Na outra TV, né? Na TV antiga E eu desci Tirei um descanso da máquina hoje O povo tá melhor assim Vou pensar que eu Sem roupa tô não, gente Tô de vestidinho Camerinha escura demais aqui, gente Pelo amor de Deus Tô morta de fome Acho que é umas três e meia Ou sei lá, da tarde ou quatro Mas sabe que aqui as comidas demoram mesmo Pra sair Principalmente dia domingo Quando eu cozinho Meu Deus do céu Tava até agora na cozinha Tomei um banho E agora eu vou almoçar Gente, essa é gigante A que eu tava vendo lá É igual essa Só é um pouco menor, né? A outra é de 55 Aí eu vou resolver Que eu vou arrumar a minha irmã Eu vou dar a resposta pra eles Pra arrumar Se não compensar Eu vou fazer o quê? Eu vou... Se eles inventar mais alguma coisinha Pra aumentar o preço O que eu vou falar? Não quero Porque eles falaram assim Que se tiver mais algum defeito Na tela, alguma coisa assim Aí eles vão... Acrescentar o preço Se eu não quiser Eles tiram O valor que vão acrescentar E tiram as peças Não, eles tiram as peças E eu não sou obrigada a ficar Então decidi que eu vou mandar arrumar lá Pelos mil reais mesmo Pois é, gente O almozinho hoje Vocês comam arroz Macarrão com arroz Pronto Eu como com tudo Assim misturado É esse Macarrãozinho Batata É frango de panela Tá? Franguinho na panela É falar em franguinho na panela Gilma Gama Cadê a música Franguinho na panela Ele disse que vai ensaiar Pra cantar Eu adoro franguinho na panela Minha mãe Uma saladinha Um suquinho E... Ali, ó Na casa de vocês é assim Ali, ó Porra, aqui não come na mesa não, gente Só quando... E de bacia O almozou como assim Ele tá melhor, gente Tá bom? Pois é E vou chamar a galera pra comer Gente, agora foi indo lá na eletrônica Onde a gente deixou a TV Porque decidimos De arrumar outra mesmo Porque... Acho que ele deixou por novecentos reais Mas não sei direito Vou ver lá a nota É que queimou as quatro... As quatro... Fita de LED, sei lá Pra quem entende aí E aí, tamo indo lá E aí, tamo indo lá Mandei arrumar É... Vamos ver se compensa, né? Tomara Deus que compense E vamos ver como é que ela ficou Tá bom? Porque a outra ia ficar três mil Três mil e pouco E a gente não disponibiliza disso agora Então essa outra É essa que a gente já tem Como ela é uma televisão nova Acho que compensa Arrumar Esperem Deus que não... É... Estrague logo, né? Porque... Essas televisão Quando começam a queimar É igual com a carro velho É igual com a carro velho Vai queimando, queimando Estraga ou não por uma Mas... É confiar Pedir a Deus que dê certo Que... Ela dure pelo menos um ano Já tá bom Já compensa o conserto Né? Então bora lá Chegando lá eu mostro pra vocês Ainda vou ter que ir no mercado hoje Mas acho que vai ficar pro próximo vlog Gente, tamo aqui, ó Na frente da autorizada ali, ó Só que... Vou pagar com certeza, né? Porque... Ela tá fora de garantia E vamos ver se tá pronto Meu marido já tá lá na frente Que tem que pegar assim Uma frescura da bexiga E vamos ver se prestou mesmo, né? O jeito mais fácil que a gente Achou de trazer essa televisão Foi aqui atrás Aqui, ó É... Enrolada no cobertor Do Gus aqui do Ben 10 Umas almofadas A gente trouxe assim E hoje pra retirar ela A gente trouxe Do mesmo jeito Ela mostrou A imagem tá boa Espero que dure, né? Três meses de garantia E agora Inclusive eu vou aqui atrás Pra mim ir segurando Porque, gente, né? Fácil não Pra tá arrumando dinheiro assim Pra tá jogando lixo Pelo amor de Deus E bora lá Pra ver como essa imagem ficou bonita Ou se ficou mal ou menos, né? Galera Tudo pronto TV ficou excelente Vamos ver se vale a pena É muito cedo pra me falar Vou ver quanto tempo vai durar, né? Mas ficou ótimo Ótimo a imagem Que eu não sei nem se posso estar mostrando Que eu já tô conectada aqui na fazenda E é isso, gente Se inscreve aí Deixa seu like Ativa o sininho E fiquem com Deus Até o próximo vlog Fui Tchau Tchau